Fala galera, beleza? Matheus Soma na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, família. E hoje eu vou trazer um vídeo aqui muito foda aí, ensinando aí vocês o qual tem o personagem aí no level 120, família. Família, não é bem um glitch, beleza? É uma opção que a Rockstar liberou aí para a nova geração, beleza? Eu não sei se a antiga geração tem isso, mas não sei, mas só sei que a Rockstar liberou isso pra pessoas paralisadas com a mod, beleza? Beleza? Vamos lá então. Primeira coisa, vocês vão estar aqui no primeiro personagem, vocês vão entrar aqui em trocar personagem. Galera, lembrando, seu segundo personagem tem que estar no level 1. Se ele não estiver, você exclui ele e cria outro, beleza? Aí quando você cria ele, você já volta para o primeiro personagem de volta, não mexe mais em nada, tipo, você exclui ele e não mexe mais em nada nele. Só exclui, aí vai aparecer um outro carinha aqui, beleza? Tipo, ó, você exclui ele, tipo, seu personagem aqui, por exemplo, seu personagem, o segundo personagem aqui tá no level 40, vamos, tipo, aqui. Você exclui ele, vai aparecer, excluiu, beleza? Aí vai aparecer essa mulherzinha. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, e vai voltar pro primeiro personagem lá pra sessão pública e depois vai fazer o mesmo processo que eu estou fazendo aqui, beleza? Vai vir aqui pra trocar de personagem. Após isso, galera, o que você vai fazer? Você vai apertar a X aqui, ó, tá mandando apertar a X, bora lá. Aperto o X, vamos lá, da clara. Vamos ver. Já vai deixando seu like aí e se inscrevendo no meu canal, beleza? Galera, apareceu assim, ó, seguinte mensagem, deseja copiar o nível da personagem 1, beleza? Entendeu? Somer no level 120. Vamos lá, então. Aperta a X pra confirmar, beleza. Vamos lá, eu nem vou fazer nada, só vou, ó, bora lá, ó, deixa eu ver. Aí já pode, eu vou deixar assim mesmo, porque eu não vou mexer mais em nada. O meu personagem vai ser a Dani. Daniel, quer dizer. L. Aí, pronto, salvei. Vamos tirar uma celda, fica aí, gatinho. Pronto, self-refeita. Vamos lá agora, só apertar a X, vamos lá. Esse glitch, essa opção que a Rockstar liberou, é mais pra acabar com as contas mods, beleza, família? É, pra você comprar o cigarro, as armas que ficaram, você não liberou ainda, entendeu? Outra coisa. Beleza, vamos ver se o glitch tá certo, quando chegar lá na questão pública, aí eu volto. Galera, estou voltando aqui, vamos ver se funcionou o glitch, bora lá. Ó, vamos ver aqui, ó. Ó, a personagem tá com um pistolinho aqui, beleza? Ó lá, ó. Level 120, pronto, família. Muito fora esse glitch, beleza? Se o seu personagem 2, já estiver no 1 mesmo, só estiver no 1, melhor ainda. Dá pra fazer se ele estiver, beleza? Então é isso, família. Qualquer dúvida aí, vocês deixam no comentário aí. E que eu estarei ensinando vocês aí novamente. Mas deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Compartilhe o máximo que você puder. Até o próximo vídeo. Valeu, família. Valeu. Fui. Tchau, tchau.